Graziele, mulher do tipo família, traz paz, união e alegria, ou seja, é a benevolência divina em pessoa. Sua beleza decorre especialmente da aproximação com o divino. A saber o próprio Deus é congressista e o sucesso em todos os sentidos se faz presente em seu desejo mais profundo. Extremamente forte é do tipo que resolve e faz acontecer. Graziele prefere o impossível, porque a concorrência é menor. Suas amizades são sempre bem sólidas e verdadeiras. Determinada, disciplinada e honesta, age sempre com atenção e gentileza. Tem amor pelas almas, pois com seu exemplo e caráter, quer levar ao maior número de pessoas a palavra de Deus. Reequilibrada tem domínio de todo e qualquer situação, não se deixa levar pelas emoções. Toma decisões inteligentes e corretas, cara de leão porque é forte, olho de águia porque é visionária, punho de aço porque é firme. Pede trovão, pois divulga a palavra de Deus. Graziele é a Universal! Tchau! Tchau!